Olá gente, mais um Papo de Cobra, mais uma semana e vocês aqui com a gente, muito legal isso. Bem, essa semana a gente vai falar de uma cobra que o pessoal tem perguntado muito para saber o que é na verdade. O pessoal tem perguntado muito sobre a chamada cobra de vidro. E é isso que a gente vai falar hoje. A cobra de vidro é realmente uma cobra? Então vamos ver isso, vamos conversar hoje sobre esse tema. Bem, antes da gente começar, lembrando que se você não está inscrito no canal, por favor se inscreva e acompanhe a gente também no Twitter e no Instagram, que a gente tem o Papo de Cobra lá também. Bem, a gente vai falar hoje sobre a cobra de vidro, que algumas pessoas chamam também de licranço ou quebra-quebra. Que cobra é essa e se essa cobra é perigosa ou não? Então vamos começar. Para começar, para a gente iniciar, a cobra de vidro, que parece uma cobra, não é uma cobra, gente. A cobra de vidro é um lagarto, tá? É um lagarto da família Anguide. E é um bicho totalmente inofensivo, como qualquer lagarto que a gente tenha no Brasil. Nenhum lagarto que a gente tenha no Brasil é peçonhento. Nenhum deles causa nenhum problema. E o que a gente chama de cobra de vidro, que na verdade é um lagarto, da mesma forma, também não tem problema nenhum em relação a ele. Bem, primeiro cobra, porque ela não tem patas evidentes. Vocês vão ver depois que ela tem patas sim, mas não aquelas quatro patas que a gente está acostumado em ver de lagarto. Quando você olha rápido assim, parece que ela não tem pata. Ela lembra muito o formato de uma cobra. Daí vem a primeira coisa, cobra. E por que cobra de vidro? Vidro por dois motivos. O primeiro é que ela tem um colorido, um brilho que parece vidro. Quando a luz bate, ela brilha assim. E lembra um pouco o reflexo da luz quando bate no vidro. Então a primeira coisa de cobra de vidro vem aí. Agora a segunda coisa é que quando a pessoa vai pegar o lagarto pela cauda, ela quebra. Ela solta uma tática que alguns lagartos têm. Lagartixa também faz isso. Você pega o bicho pela cauda, ela tem zonas de quebra nas vértebras da cauda. E aí ela se parte, você fica com a cauda e o bicho foge e escapa de ser morto. Esse é um processo que acontece nos lagartos, que a gente chama de autotomia. Cobras não fazem autotomia, tá? Cobras não quebram a cauda. Só lagartos fazem isso. Então isso é característico do grupo dos lagartos. Então cobra de vidro a partir daí. O colorido dela lembra um pouco o vidro e ela se quebra. E depois que acontece com a cauda desse animal, ele regenera. Como é a lagartixa. Se você pegar a lagartixa pela cauda, como é a cobra de vidro, ela vai quebrar a cauda, vai ficar na sua mão. E logo depois ela vai regenerar, vai crescendo aos pouquinhos. Daqui a um tempo ela tem exatamente a cauda que ela tinha antes de você tentar pegar, antes de ela quebrar a cauda na sua mão. Bem, além disso, por que ela não é uma cobra? A gente tem algumas características que separam muito bem os lagartos das cobras. A primeira dela é que nenhuma cobra tem pálpebra. Elas não piscam. Cobra não pisca. E a cobra de vidro, ela tem pálpebra. Como ela é um lagarto, ela pisca. Então isso é a característica dela. Então lagartos, muitos deles, não todos, muitos têm pálpebra. Cobra, nenhuma cobra tem pálpebra. Então a primeira diferença está aí. Segunda diferença. Cobras não têm ouvido externo. Elas não escutam absolutamente nada. Lagartos têm. E essa cobra de vidro, como é um lagarto, ela também tem um ouvido externo. Então esses animais escutam. Então você pode ver que atrás do olho tem um ouvido externo também. E aquilo que a gente falou da falta das patas. A cobra de vidro não tem pata nenhuma? Tem. Olha aqui nessa imagem. Tem. Ela tem patas posteriores atrofiadas. São essas aletazinhas que vocês estão vendo. Elas são patas muito rudimentares, muito pouco desenvolvidas. Então gente, a gente já viu três diferenças bem claras de um lagarto para uma cobra. Os lagartos têm pálpebra, a cobra não tem. Ela tem ouvido externo, a cobra não tem. E as patas que vocês viram aqui nas imagens. Além disso, tem uma outra diferença, que é a mandíbula. As mandíbulas das cobras, essa parte aqui, essa ligação entre o lado esquerdo e o lado direito da mandíbula, na cobra ela é elástica. Ela faz esse movimento. Ela consegue abrir bem a boca. Por isso que as cobras comem alimentos muito grandes, as maiores que a própria boca. Os lagartos não têm isso. Essa ligação aqui da mandíbula, ela é óssea. Ela não tem essa facilidade de se deslocar. Ela não é muscular. Então ela não consegue abrir muito a boca. Então esses lagartos não abrem a boca como as cobras abrem. Então essa é a outra diferença que a gente tem de lagarto para cobra. E aí mais uma vez provando por que a cobra de vidro não é uma cobra, é na verdade um lagarto. Bem, então já que a gente viu que é um lagarto, não é uma cobra, vamos falar um pouquinho dele. Essa espécie que vocês estão vendo aí nas fotos é uma espécie chamada Ophiodes striatus. É um bicho muito bonito, totalmente inofensivo. Estou reforçando isso porque muita gente mata cobra de vidro achando que é um bicho perigoso. O bicho não faz absolutamente nada. Ele vive muito na área de mata. Ele tem hábitos fossoriais. Então ele está enterrado, ele está debaixo de mata, debaixo das plantas. Você pode encontrar ali um vaso de planta. É relativamente comum essa espécie. E o que ela come? Basicamente coisas pequenas. A gente falou que ela não consegue abrir muito a boca. Então ela come larvas, lesmas e alguns insetos que estão no ambiente. A única coisa que ela faz. Ela tem uma vida muito longa. Ela pode viver até 40 anos. É um bicho que é bem longínquo. E também ela é um animal vivíparo. Ela para os filhotes, ela não coloca ovos. Ela para os filhotes, ela é vivípara. Por sinal, há muitos anos atrás eu fiz um trabalho sobre o nascimento de cobra de vidro. Que eu tinha no meu laboratório na época. Então a gente fez um trabalho sobre isso. Se você tiver curiosidade, eu coloquei lá no site do Papo de Cobra. Um dos artigos que tem, está lá. O nascimento de uma cobra de vidro. Muitos anos atrás. Mas, isso está registrado. A gente foi registrado num trabalho feito na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Há um bom tempo. Saudades de lá. Aproveito e mando um abraço para o pessoal da UERJ. Pessoal da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ok? Então, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Quem não conhecia a cobra de vidro, ou quem achava que a cobra de vidro era uma cobra, agora já aprendeu. Ok? Então, por favor, não matem esse tipo de animal. Não matem animal nenhum. Não matem cobra nenhuma. Muito menos esse lagartinho, que é muito, muito bonitinho. Lembra muito, muito as cobras realmente. Ok? Então, agradeço muito pela presença de vocês hoje. Lembrando, se você não está inscrito no canal, se inscreva. E se você tem algum pedido de alguma cobra que a gente queira, vocês queiram, que a gente fale aqui no canal, é só você botar aqui no comentário. Ok? Aproveita e responde para mim. Você já viu uma cobra de vidro? Já aparece na tua região? E que região é? Ok? E aí a gente vai conversando aí nos comentários. Muito obrigado pela presença. Espero você aqui na semana que vem, para a gente curtir mais um vídeo do Papo de Cobra. Grande abraço, gente. Fiquem em quarentena. Lavem as mãos. Não saiam de casa. Não esquece disso. Valeu. Grande abraço. Lavem as mãos.